Meu nome é Dea Machado, trabalho no Grupo SLC, mais especificamente na empresa SLC Agrícola, onde sou responsável pela área de Gestão de Pessoas e Comunicação Corporativa. Quanto à minha formação acadêmica, sou Mestre em Administração e Negócios, também possuo MBA em Gestão Empresarial e Pós-Graduação em Administração de Recursos Humanos. Também tenho intensivo em Finanças e, atualmente, sou aluna do IESI no curso de Gestão Avançada. Entendo que o RH pode agregar mais valor ao negócio estando alinhado com as diretrizes da empresa, ser fortemente atuante por meio de uma atuação estratégica. Para isso, precisa capitalizar as oportunidades, adaptando-se às mudanças, gerando e implementando novas ideias. Incentivar insights e iniciativas junto aos colaboradores, para que esses tenham a capacidade para executar a estratégia. As iniciativas de RH devem combater os gaps entre o status atual da empresa e onde ela deseja chegar. A área de Gestão de Pessoas tem a possibilidade de promover, junto às lideranças e equipes, o propósito e os valores da empresa. Nesse sentido, temos uma grande oportunidade e responsabilidade de exercermos nosso papel, cada vez mais de forma consistente, auxiliando as organizações a se elevarem a patamares superiores, criando valores duradouros a acionistas e stakeholders. Atualmente, na era digital, as habilidades hard e soft de um líder são fundamentais. O que a gente pode entender por hard skills? Conhecimentos como métodos ágeis, interpretação de dados, habilidades ligadas à tecnologia informática e conhecimentos que podem ser adquiridos por meio de formação acadêmica ou técnica. Já as soft skills estão voltadas ao pensamento crítico, a criatividade, a comunicação, a colaboração, empatia e inteligência emocional. Liderança da era digital tem a ver com mudanças e transformações. As lideranças precisam trabalhar seu mindset para que possam exercer esse papel. A liderança precisa inspirar seu time à inovação, promover participação, gerando um ambiente mais colaborativo e de crescimento a todos. Para que tudo isso ocorra, mais do que nunca, o ponto chave aqui é o estabelecimento da confiança. Em ambientes virtuais, como o que estamos vivendo, esse processo se tornou imperativo. Por meio de uma liderança inspiradora, que tenha equilíbrio das habilidades hard e soft, e por meio de práticas que visem o desenvolvimento e bem-estar das pessoas, é possível criarmos um ambiente de engajamento. Acredito que ter sido eleita como AGR Influencer é um reflexo de muito trabalho, de amor, de dedicação no que faço. Me sinto representando muitas pessoas que já trabalharam comigo e outras a quais trabalho, que me ensinaram muita coisa e que ainda me ensinam. Sou grata a todas elas que reconhecem meu trabalho e o propósito que o sustento, que é influenciar positivamente as organizações, para que essas possam gerar prosperidade a seus colaboradores, comunidades em seu entorno, acionistas e a sociedade como um todo. Música Música